Aumentar os tortulhantes, a participação de tortulhas e a nossa convidada e agradecer a sua presença todos os dias. Temos um Ministro de Sistema de Cabo Verde para nos honrar com a presença e discutir o problema da nossa terra. Sabemos, como já disse, que a segurança é um tema que nos preocupa muito. Aliás, já chegou uma altura em que muitos dos que estão aqui presentes, muitos imigrantes que diziam que já não voltavam para Cabo Verde, devido ao nível de insegurança que já tínhamos. Mas eu costumo comparar muito aquilo que nós tínhamos, eu vivi na Vila da Assumada, ainda era Vila, agora cidade, onde nós podíamos deixar a chave de casa na porta. Eu lembro-me que só me deram a chave aos 16 anos. Os meus pais deixavam a chave na porta da casa, eu ia para a escola e voltava e ninguém nos assaltava a casa. Hoje em dia nem com grandes. Agora, é claro que houve uma evolução, isso tudo. É uma evolução, como disse a própria Ministra, é uma evolução natural daquilo que Cabo Verde também foi tendo. Cresceu o país, também cresceram as ondas de passagem por Cabo Verde. Trouxe alguma insegurança, juntamente com os tráficos, seja de armas, seja de drogas e outras. Trouxe muita insegurança. Agora, a minha questão, para a Dra. Marisa Moraes, vai na questão até que ponto é que a segurança tenha afetado, ou seja, se o governo tem o controle, até que ponto é que a segurança tenha afetado as relações com os outros países e o próprio desenvolvimento do país.